Olá pessoal, do dia 6 ao dia 15 de setembro ocorre a Semana do Brasil. Uma semana para fomentar o comércio do Brasil e nós, a Ótica Curitiba, estamos nessa. Aqui na Ótica da Avenida Brasil, você vai encontrar relógios com 35% de desconto. Venha conferir as promoções, venha aproveitar a Semana do Brasil, aqui na Ótica Curitiba, em dois endereços, na Avenida Brasil e na Rio Grande do Sul, em 928. Aguardamos vocês!